Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Léo da Horte E hoje, rapaziada, estou em busca da minha moto nova Mano, o bagulho vai ser o seguinte, vou sair agora de casa, tá ligado? E vou comprar a minha moto nova Mano, de verdade mesmo, se tiver uma Rap Soul hoje, em Londrina, eu volto com ela pra casa Você acha que é muito difícil de achar? É uma moto muito rara Você vai achar, mas não daquela cor Você acha que a sua moto é uma moto rara de achar? É difícil É muito difícil de achar? Muito Você acha que é que Londrina não acha? Eu vou no Jário Motos, tá ligado? Você vai achar HRC, CBR, HRC CBR, CBR 1000 Mas não o desenho é o Rap Soul Entendi Entendeu? Deve ter CBR 1000 lá, só que não vai... Tem aquela branca que eu tinha, vai ter a vermelha, vai ter outros modelos, mas não o Rap Soul Mano, eu vou procurar na minha cidade hoje, eu vou em várias lojas de moto Vou procurar essa Rap Soul pra comprar Tem que ser uma Rap Soul CBR 1000 Rap Soul Essa foi aqui, ó, que tá aparecendo aqui na foto Mano, de verdade mesmo, você acha que eu consegui? Só lá com o Ross de gol, hein? O Londrina é difícil, o Londrina eu nunca nem vi Mas eu vou tentar, vai que tem Vai que tem, perdido por aí O que você acha, bebê? Mano, nem no Ross que é nosso parceiro vai ter Pra você, se você quer uma moto dessa Você tem que ligar pro Ross e o Ross ir atrás pra você Que ele tem mais contato É, ele vai cantar um cara que tá vendendo Que é muito difícil, tem umas 6 anunciadas só Então, eu achei uma, Mano, por 70 mil reais, mano Caraca Mas ele saberia negociar, né? Saberia, mas tem que ver o estado Às vezes, ó, tem que tomar cuidado Ah, tem muita das repressoras, a maioria já bateu Já é toda pintada e remendada, mano Mas Maria, as urcas que não é do Brasil é a minha Olha a do Thiago, o Carninho, você que é, mano? Pode ir pro Thiago, torta, mano, Thiago Mano, eu vou fazer o seguinte Eu tô indo lá, agora, numa loja de moto aqui na minha cidade de Londrina E vou ver se eu vou conseguir achar essa Repsol pra me comprar, tá ligado? O plano é, não pagar a vista Eu quero dar minha 7 mil, como parte da entrada E pagar o resto, né? Em 10 reais sem juros, pra ser lá no cartão Amém! Vai dar certo, confio, mano Gui, você acha que eu vou conseguir achar? Eu acho que a Repsol é muito difícil É, essa Repsol também é muito exclusiva Até porque não existe a Repsol, né? A Repsol fala A Repsol Repsol Mano, eu vou lá, já eu volto Vai Demorou? Vai que eu acho a moto, mano Olha a moto que linda que é, meu parceiro Olha isso aqui Ó, essa moto aqui é a do meu amigo Renato Garcia Mano, olha que coisa mais linda Se não for pra ter essa moto, meu parceiro Eu não quero outra mil, tá ligado? Tem que ser essa Tem que estar escrito Repsol E ela tem que ser, mano, novinha, novinha Tipo, a do Renato não tá novinha, novinha Mas, tá bem bonita Mas, mano, vamos juntos atrás dessa moto pra comprar Se eu não achar essa moto na cidade de Londrina Eu vou ter que ligar pro meu parceiro Ross, da MR Motos, tá ligado? E falar pra ele, mano, achar uma CBR 1000 pra mim Mano, o ronco dessa moto é muito lindo, tá ligado? Eu quero dessas mais novas com painel digital, escrito CBR Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, mano O ronco dessa moto é incrível, meu parceiro Cê tá doido Mano, vamos ir atrás agora O Coronado falou que tá chegando Ele vai comigo E, mano, a gente vai agora, agora, agora Ver se eu consigo trocar minha CBR 1000 Numa Repsol CBR 1000 Rapaziadinha, o Coronado chegou Tchau, rapapinho Tchau, rapapinho Vamos escolher um robozão? Vamos escolher um robozão? Isso é tudo Mano, a gente tá indo numa loja de moto hoje E ali atrás era a Cabasac, tá ligado? Lá tem moto 0KM Mano, novinha, de mil cilindradas Que eu queria passar naquela loja também Só pra mim tirar O que eu posso falar? Umas dúvidas, tá ligado? De quanto que custa uma moto 0KM Que eu nunca tive Pra uma moto, tipo, 2012 Que é a CBR 1000 que eu quero comprar Mano, se for viável Eu comprar uma moto 0KM Eu quero comprar Então aquela loja ali eu vou passar mais tarde Como a minha ambição nesse exato momento É pegar uma CBR 1000 Eu tô indo lá nessa loja Que tem diversas motos, tá ligado? Tem muita moto pra comprar lá E ali só tem Kawasaki Então, a maioria das motos são Kawasaki ali Então, a gente vai lá primeiro E se nós não achar A gente vai passar naquela loja também Então, já estamos chegando É no final dessa Avenida de Janópolis aqui E vamos nessa, né? Chama Tudo só o DJ Qual eu lembro dessa casa Operacional da minhaments Dilma- armazenada de Janópolis aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu ligava a moto, esperava esquentar um pouquinho e acelerava, e eu não queria nem que escapa original, eu já queria só o cano, 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 já que eu não queria gastar. Mas, nossa, é uma coisa saudinha, muito, e eu lembro, eu lembro já que eu fazia também, nossa, eu tô lembrando, mano, juro, eu pegava a moto, e aí quando eu fiz 18 anos, eu não tinha carteira, e eu falei pro meu pai fazer um teste na moto, pra andar na moto, pra dar um rolê, pra ver se a moto, tipo, tava boa, aquele bagulho que o cliente quer fazer quando quer comprar a moto. É, o teste drive, né? É, o teste drive, aí meu pai, eu não pego, os caras vão me roubar, eu vou cair com a moto, eu não quero, eu não quero a moto, mano, meu pai não queria andar com a moto, porque ele tinha medo de cair e estragar a moto antes de comprar, era um medo. E até eu tinha, né, porque eu era muito novo, mano, você tá louco, eu já caí com a moto, não sabia nem andar direito. Mano, que não é só o jeito que tá vindo na minha cabeça, vocês não estão entendendo. Ai, ai, chefe, de verdade mesmo, como que eu faço pra você conseguir uma CBR pra mim? Claro. Você consegue pesquisar pra mim? Passar o seu telefone, falar com o pessoal aí, ver se aparece alguma. Fechou, você consegue procurar. A galera tem relação de contato, né? Pode ser que a gente consiga arrumar um novo pra você, velho. Fechou, vamos, mano, eu vou passar o meu contato então, porque aqui não tem. É que aqui agora não tem nenhuma, né? Não, sim. Não tem agora, mas qual o valor é o seu lado de qual o valor? Ô, qual o valor é o valor? Qual o valor é o valor? 45? Aham. Nossa, tem uma malvinha lá em casa, branca. A sua, aquela que tem um ESP, né, que tem um seis do lado, né? É. Tô ligado. É mesmo. Quanto que vale uma dessa? Ah, a última que saiu aqui saiu com 48. 48. 48, aí vai. Poxa, ela é mais cara. É, é mais cara. O Jota tá... O Adelis. A gente dá pra usar o valor de CB1000, filho. É caro. Mano, olha essa arte. Tô bem com certeza. Não é caro, né? Essa arte aqui tá bonita, hein? Tá solcando? Não. Tá aqui, original. Originalzinho, tá? Adelis. Nossa, mano. Olha, eu chato na Hort, mano. A minha eu mandei ela reformar inteira. Ah, é? Tem um talento? Tem um talento inteira. Inteiro. Que é quando ficar pronto. Rapaziada, eu vou passar meus dados pra ele. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mano, vai ser difícil achar essa moto. Eu sabia que ia ser difícil. Agora o desafio. A gente vai conseguir achar uma CBR1000. E vai conseguir andar. Porque o meu amigo tem. Renato e o Thiago. Tô ligado. Tá ligado? Já tô vendo que eles passando na rua. E eu quero um. Ligado? Você que pegou uma plantada com eles, pô. É, eu não quero pegar uma plantada com eles. Não, vamos dar um jeito. Vamos lá fazer? Vamos lá fazer. Vamos lá fazer. E como a gente faz uma negociação com a minha CBR1000, Você pega ela e eu te dou o resto do dinheiro. Parceladinho da ID sem juros no cartão. Só tô trazendo. Pode trazer uma coisa também. Qual a função dele é com ele? Deixa eu passar aqui pra ele. Se não vocês vão saber, vocês vão mandar mensagem pra mim no WhatsApp. Rapaziada, ele acabou de falar. O que você acabou de falar? Que é quase impossível. Rap-sol é difícil de achar, velho. Tem HR-C branca, mas rap-sol é difícil. A HR-C é a CBR1000, toda carenada. Só que não tá escrito rap-sol, ela é toda branca. Mas é a mesma moto, motor tudo. Só muda a cor. Só muda a cor, não é rap-sol. A rap-sol é muito difícil. Então a raridade da moto é a cor. É porque assim, quem tem não vende e quem tem abre a boca. Vende caro. Vende caro. Vocês têm uma missão, meus parceiros. Vocês têm uma missãozinha aí, meu. E caçar agora é um monteiro. Mano, obrigado. Anotado. Se aparecer alguma coisa, o agente vai dizer alguma coisa. De parada já. Daqui dois dias. Daqui dois dias. Não, vamos abrir já. Vamos abrir já. Vamos abrir já. Pesquisa pra mim, faz o levantamento da S100, se tá muito longe. Sim. E olha a coisa que a gente já veio pra trazer. Fechou. Fechou? Obrigado. Obrigado, tá? Tamo junto. É isso, rapaziada. Eu não tô decepcionado, porque eu sabia que seria um pouco difícil, uma mal difícil encontrada. Mas a gente vai encontrar e vai conseguir comprar uma Rapson. Mano, eu tenho certeza disso. Só é questão de tempo, tá ligado? Não é assim também da noite pro dia. Mas, mano, de verdade mesmo, tô feliz. Porque veio pra mim uma nostalgia de cinco anos atrás, tá ligado? Na época que eu... Ai, quer até chorar, meu parceiro. Porque eu ia ali, mano, todo dia pra comprar. A loja era do outro lado da rua. E não dava, mano. Juro. Juro pra vocês que não dava. E se ela hoje tá aqui fazendo esse negócio, fazendo uma CB1000 pra comprar uma outra moto melhor, tá ligado? É muito gratificante pra mim, mano. Isso aí é fruto de um trabalho... Um trabalho que a gente fez, a gente conquistou e hoje tá conseguindo desfrutar disso, tá ligado? E eu acho isso muito foda, tá ligado? Cê é louco, olha. Já vou até me emocionar aqui. Vambora. É muito... É uma nostalgia que eu sinto que é um bagulho muito louco, mano. Porque antes não dava, tá ligado? Não dava de verdade. Eu tentei. Eu juro que tentei. Mesma coisa se você for na concessionária. Eu vou comprar uma moto e não dá certo nunca. Tá ligado? Eu passei por isso, mano. É isso, rapaziada. Vim aqui. Isso aqui não é nem pub nem nada, mano. Eu só tô falando da minha história mesmo que... Aqui era as mais mais das motos que vendia. Era só aqui, então... Cê é louco. Feliz demais de estar voltando aqui hoje. Juro. Bora lá, rapaziadinha. Vamos vazar. Assim que o cara tiver alguma coisa pra gente, a gente volta aqui. Troca uma ideia. Vamos ver se ele vai ter a moto. E é isso, mano. Partiu? Bora. Esqueça tudo.